Olá, boa noite. Boa noite. Ajuda coletiva. Estado decreta emergência nas cidades gaúchas mais prejudicadas pelas chuvas. Ao todo, são 63 municípios e 47 mil pessoas atingidas no Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, o número de desalojados em Alvorada já passa de 2.300. Em Novo Hamburgo, o solo encharcado cedeu e derrubou duas casas. Residências vizinhas foram interditadas e famílias removidas. E mais, na primeira reportagem especial sobre o Estádio Olímpico, as memórias de atletas e dirigentes que marcaram a história do Grêmio. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A chuva não dá trégua. Segundo a FEPAGRO, esse já é o mês de julho mais chuvoso dos últimos 20 anos no Estado. São 63 cidades e mais de 47 mil gaúchos atingidos em todo o Rio Grande do Sul. Pelo menos 2.700 pessoas estão em abrigos provisórios. Diante da gravidade, o governo gaúcho decretou situação de emergência coletiva e montou uma força-tarefa para ajudar as famílias mais prejudicadas. A medida abrange inicialmente 26 municípios. O decreto de situação de emergência coletiva, assinado pelo governador José Ivo Sartori, busca agilizar as ações emergenciais de socorro às vítimas da chuva. A meta é conseguir entregar em até 5 dias kits humanitários que normalmente levariam mais de 10 dias para serem liberados. Agora nós estamos socorrendo os municípios com ajuda humanitária, que são kits dormitórios, cestas básicas, kit de higiene e limpeza, kit de higiene pessoal. Que é o primeiro socorro que é dado. Para entrar em vigor, o decreto ainda precisa ser reconhecido pelo Ministério da Integração nos próximos dias. O valor dos recursos federais e estaduais para ajudar na reconstrução dos municípios afetados não foi definido. Vai depender da análise de estragos que será feita numa segunda fase. O município precisa fazer um plano de trabalho, apresentar os dados em termos de prejuízo que ele sofreu e através desse plano de trabalho, aí sim, há a possibilidade de liberação de recursos para reconstrução de estradas, de escolas, de identificações, enfim, aí é uma fase posterior a esse momento que estamos vivendo agora. Também através de decreto, o governo gaúcho criou um gabinete de emergência para ajudar as vítimas da chuva. A força-tarefa, que reúne defesa civil, bombeiros e diversas secretarias, é coordenada pelo vice-governador José Paulo Cairoli. Tudo que tem uma coordenação se torna mais fácil. Se cada um fizer isoladamente, nós perdemos a eficiência. Então, o que se busca com isso? Nivelar as informações e auxiliar o mais rapidamente possível. Os decretos também devem ajudar na liberação do FGTS e na antecipação do Bolsa Família para quem sofre com as enchentes. Alvorada é um dos 23 municípios declarados em situação de emergência pelo governo do estado. Diversos pontos da cidade estão alagados. Um dos pontos críticos aqui em Alvorada é a rua Itararé, no bairro americano. Algumas pessoas seguem tentando recuperar seus pertences. Segundo a estimativa da prefeitura, mais de 6 mil pessoas foram prejudicadas pela enchente. Neste ponto, entre as ruas Itararé e Marquês do Pombal, os moradores tentaram retirar algumas coisas de casa, com a ajuda de barco ou jipes. Cleusa mora há mais de 40 anos na região. Ela conta que nunca viu situação tão difícil. Em 2013 entrou, mas bem pouca água. Agora está tudo boiando dentro. E fora os moradores que perderam. Foi um horror. Todo mundo perdendo, assim, todos os móveis, tudo, tudo. Nunca tinha visto uma calamidade dessa aqui. Manuel teme que o aumento do nível da água possa atingir sua casa, que tem dois andares. A minha, graças a Deus, não entrou água ainda, no caso, entendeu? Dentro do pátio ainda. Mas está próximo a entrar, no caso. Se continuar assim, chovendo do jeito que está o tempo, né? Está difícil, né? Nesta madrugada, o arroio Feijó transbordou e ruas e casas foram tomadas pela água. Há cerca de uma semana, a Defesa Civil orienta e auxilia os moradores. Caminhões e retroescavadeiras são usados para ajudar a retirar móveis e eletrodomésticos das residências. A gente conta também com muitos voluntários. Os jipeiros têm mais de 10 jipes fazendo locomoção e tudo precisa de mais ainda. Tudo que a gente tem aqui ainda é pouco. A situação se agravou bastante e a gente espera dar conta disso até o final do dia. A Prefeitura de Alvorada deslocou um ônibus para atendimento médico e outro com roupas para as famílias atingidas. É uma situação que se repete há mais de 50 anos e vem acontecendo. O que a Prefeitura pode fazer agora é montar toda uma estrutura, porque sabe o que vai acontecer, para resgatar as pessoas, para dar condições às pessoas tirarem seus móveis. As famílias desabrigadas estão sendo acolhidas nos centros profissionais e no ginásio municipal, onde estão 72 pessoas, abrigadas em 24 barracas. E mais gente chega a todo instante. Nós estamos recebendo aqui no ginásio do municipal Tancredo Neves e nós estamos fazendo um apelo, que é colchão, roupa de cama, cobertor, toalha, material de higiene. Graças a Deus, até agora, a gente já recebeu muita roupa. E também na região metropolitana, a cheia do Arroio Barnabé, em Gravataí, atingiu cerca de 800 famílias. A Defesa Civil e a comunidade se uniram para salvar famílias que ficaram ilhadas. Vale barco, bote e até placa de isopor e condução improvisada feita de garrafas pet. Foram dezenas de idas e voltas de voluntários ajudando a salvar as famílias e pertences no bairro Vila Rica. A gente vai lá buscar mais gente, tem mais gente ilhada para trás lá. A gente está na correria. Salvando gente, salvando o que dá? É o que a gente pode fazer, né? A gente também está com a casa toda inundada de água, perdemos quase tudo já. A cheia do Arroio Barnabé atingiu oito bairros e cerca de 1.500 casas. A concessionária foi chamada para cortar a energia elétrica e evitar o risco de choques. Na área mais vulnerável, onde há instalações precárias e gatos de luz, está a maior parte das famílias ilhadas. As pessoas não podem sair sozinhas de casa. Lá embaixo a água sobe muito, então tem que fazer uma remoção com botes ou com canoa. Chega a ter correnteza? No final tem correnteza, prova é que os bombeiros saíram daqui agora com equipamento para atravessar a correnteza. A estratégia da Defesa Civil é enviar algumas retroescavadeiras para o local, que vão dar suporte aos botes no caso deles não vencerem a força da correnteza. Diolanda esperou socorro para tirar os filhos de dentro de casa. A água dobrando a esquina ali está dando no peito. Um metro e meio, mais ou menos, dentro das casas. Está horrível. Nós temos uma ponte pedestral e a força da correnteza é tanta que já está arrancando as madeiras. A gente não tem, está perdendo até o acesso para passar de lá para cá e com o Caico assim não tem como resgatar o pessoal. Só com barco a motor. O salão da igreja da Vila Rica ficou como apoio, mas as famílias desabrigadas estão sendo levadas para escolas da região. As doações estão chegando desde o final de semana, mas é preciso mais. A região leste terá uma terça-feira de tempo instável. Em Porto Alegre o dia amanhece nublado e a chuva diminui. À noite o tempo abre. As temperaturas variam entre 12 e 17 graus. Em Guaíba chuva na parte da manhã e garoa à tarde. A mínima fica em 12 graus. No litoral norte, terça-feira vai ser de tempo chuvoso. Em Tramandaí chove durante todo o dia. Máxima de 16 graus. E com o excesso de chuva das últimas horas, o rio Gravataí transbordou e invadiu as alças de acesso à freeway, tanto em Porto Alegre quanto em Cachoeirinha. Por isso a Concepa bloqueou o trânsito no local. As áreas ao redor da Avenida Assis Brasil, logo depois da freeway, foram tomadas pelas águas do rio que alcançaram o asfalto perto das 11 horas da manhã. Desde que a avenida foi duplicada, essa foi a primeira vez que o rio Gravataí invadiu a pista da Assis Brasil. A Concepa informa que as alças de acesso à Cachoeirinha estão interditadas nos dois sentidos, pelo menos até amanhã de manhã. E você acompanha, nesse momento, imagens das câmeras da Concepa que mostram a lentidão do trânsito no local. A orientação para os motoristas que pretendem acessar a capital é de utilizar um retorno antes do pedágio de Gravataí, no quilômetro 83 da freeway, entrando pela Avenida Papa João 23. No sentido litoral capital, o acesso é pela RS 118, na altura do quilômetro 75. Para entrar em Cachoeirinha, é preciso seguir pela RS 030. E a chuva das últimas horas já supera a média histórica em Porto Alegre. Entre domingo e segunda-feira, choveu mais do que o esperado para todo o mês de julho. No acumulado dos 20 primeiros dias do mês, já são mais de 310 milímetros de chuva, duas vezes e meia a mais do que a média mensal de julho, que é de 121,7 milímetros. O arroio dilúvio que atravessa a cidade segue acima do nível normal. A chuva também causa transtornos no trânsito e dificulta a circulação de veículos e pedestres. Ao longo da segunda-feira, foram registrados pelo menos 41 pontos de alagamento em toda a cidade. Em alguns horários, o dia virou noite e foi preciso acender o farol dos carros. Alguns semáforos simplesmente apagaram, outros ficaram intermitentes. O trânsito ficou devagar e os motoristas precisaram criar alternativas para desviar da água. A região central do estado terá uma terça-feira de tempo parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens. A mínima fica em 9 e a máxima chega aos 16 graus. Em Santa Maria, períodos de céu nublado ao longo do dia. O amanhecer terá temperaturas mais baixas, mínima de 8 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com muitas nuvens. A máxima chega aos 16 graus. E assista ainda nesta edição, na série especial sobre o Estádio Olímpico, as memórias dos personagens que ajudaram a construir a história do tricolor gaúcho. E veja logo após o intervalo. Solo encharcado pela chuva cede e derruba casas em Novo Hamburgo. Em Santa Maria, consumidores buscam alternativas para diminuir a conta da luz. A gente volta já. O tempo abre nesta terça-feira no oeste do estado. Na fronteira, o amanhecer será de baixas temperaturas. Mínima de 6 graus em Uruguaiana. Em São Borja, tempo nublado, com possibilidade de garoa. A mínima fica em 8 e a máxima chega a 17 graus. Manhã gelada em Alegrete e sol entre nuvens no restante do dia. Mínima de 5 graus. A polícia prendeu hoje 10 pessoas acusadas de fraudarem contratos de serviços terceirizados de vigilância, portaria e limpeza em instituições do estado. A operação por gato do Ministério Público Estadual foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Gravataí, Sapucaia do Sul e Cachoeirinha. Ao todo, 10 empresas são investigadas. Elas são suspeitas de combinarem os preços das licitações. Depois, cada uma ficava com um lote dos contratos. Só no ano passado, as empresas investigadas participaram de pregões eletrônicos que movimentaram 190 milhões de reais em contratos com o estado e municípios gaúchos. Entre as instituições prejudicadas estão o Tribunal de Contas do Estado e também as Secretarias da Agricultura e da Segurança Pública. E a enchente em Novo Hamburgo já atinge pelo menos 10 bairros. Hoje, duas casas foram derrubadas depois de um desmoronamento. E a Defesa Civil trabalha para avaliar os riscos de novos desmoronamentos e também para remover os atingidos. Em oito horas, choveu em Novo Hamburgo quase a metade do esperado para o mês inteiro. Árvores caíram e interditaram essa avenida. Um deslizamento de terra atingiu essas duas casas. Ninguém se feriu. Oito casas foram interditadas pela Defesa Civil aqui no morro porque há risco de desabamento. Enquanto isso, os funcionários da Defesa Civil e os moradores da vizinhança ajudam quem teve as casas interditadas a retirar os móveis. Tem que ficar interditada até a segunda forma. A gente vai vir com o engenheiro aqui e vamos avaliar toda a região, avaliar toda a área aqui. O pessoal tem que sair, foi levado para o abrigo? Foi oferecido o abrigo para eles, mas a maioria está em casa de parentes. Esse é o fundo das duas casas que foram atingidas pelo desmoronamento. Numa delas dá para ver que ela está totalmente torta e ameaça cair a qualquer momento. Luana mora na casa ao lado das que desmoronaram e tenta tirar tudo o que consegue. Medo a gente tem, olha o jeito que está ali, a casa da vizinha, a vizinha tem que sair por trás ali. O arroio que corta o bairro Getúlio Vargas invadiu as ruas e as casas. Os desabrigados estão sendo levados para uma escola. Muitos que já tinham voltado para casa no final de semana precisaram regressar para o abrigo. É o caso de Aline e os seis filhos. Hoje de manhã a gente levantou para ir no banheiro, já estava dentro da água, já estava pela canela na água já. Daí eu disse para o meu esposo, vai lá e disse para eles virem aqui ver e levar nós de volta. Hoje nós estamos com em torno de 12 famílias, 50 pessoas, mas a tendência ainda hoje é dobrar esse número, porque a água está subindo muito rápido. Os desabrigados precisam de doações como roupas infantis, colchões e kits de higiene. O apelo vem de quem precisa. Acho que a gente precisa se unir aí, o povo gaúcho e se dar as mãos aí nessa hora. Em Tapes, no sul do estado, uma operação dos bombeiros voluntários do município precisou socorrer algumas famílias. Durante a madrugada, todos os moradores da ilha do bairro Vila Branca tiveram que deixar as casas em barcos depois que um arroio transbordou. Algumas famílias já retornaram, mas cinco ainda estão alojadas em uma escola. Outras quatro famílias da localidade de Capivaras, no interior do município, também estão desabrigadas e foram levadas para o mesmo local. Desde ontem choveu mais de 100 milímetros em Tapes, o dobro do esperado para o mês inteiro. Agora há pouco, a Lagoa TV, emissora parceira da TVE na cidade, informou que continua chovendo muito, forte, e que o arroio Teixeira segue mais de um metro acima do nível normal. E não há dúvidas, a conta da luz ficou mais cara, e os consumidores já buscam alternativas para reduzir os gastos com a energia elétrica. Com a perspectiva de que o aumento até o fim do ano chegue a quase 50%, as famílias mudam hábitos para economizar. Os detalhes na reportagem da TV Unifra, de Santa Maria. Desde o dia 2 de março, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou um novo valor para as contas de luz, o consumidor busca alternativas para evitar gastos excessivos. Nesta loja, são utilizados diariamente quatro impressoras a laser, sete computadores e uma televisão. O aumento da tarifa chegou a 25%, custo que poderia ter sido ainda maior se não fossem as estratégias da economia. Nós trocamos as lâmpadas por lâmpadas de LED. Sensor de movimento também, nas duas peças que a gente não está toda hora, mas a gente fica no entra e sai, a gente colocou o sensor de movimento. Isso também ajuda a contenção para não ficar no liga e desliga. As lâmpadas de fora também nós trocamos. E as máquinas a gente faz o uso bem econômico. A tendência é que o consumo consciente continue. Segundo o relatório trimestral de inflação divulgado em junho pelo Banco Central, a energia elétrica em 2015 deve chegar ao reajuste de 43,4%. Com a estimativa nada animadora, a meta de seu alfeu continua sendo a de economizar. O aposentado, que recebe um salário mínimo por mês, conta que o valor da tarifa de R$ 260 foi para R$ 270. Eu pago a luz, eu pago o gás e pago a carne aqui no açougue, que nós estamos aqui, né? E me sobra o quê? Me sobra R$ 50, R$ 40 no mês. Tem algumas medidas que o senhor está tendo também já para economizar em casa mesmo a luz? Nós reduzimos a iluminação. As lâmpadas em casa só são acesas durante o período que tu está entrando, adentrando aquela sala. O chuveiro também a gente procura fazer com os meus netos que moram comigo, o mínimo possível. Para não ser surpreendido no fim do mês, vale a pena aderir a estas e outras medidas de racionamento, já que todo o exagero no uso da energia elétrica vai ter reflexos na conta de luz e no bolso do consumidor. O sul do estado terá uma terça-feira de tempo instável. Em Bagel, o amanhecer será de temperaturas baixas, mínima de 7 e máxima não ultrapassa os 16 graus. Em Pelotas, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuva fraca. A mínima será de 9 graus. No litoral sul, períodos de céu nublado, com possibilidade de chuva e garoa. Em Rio Grande, a mínima será de 9 e a máxima de 16 graus. E assista no próximo bloco, as lembranças de atletas e dirigentes que ajudaram a construir a história do Grêmio no Estádio Olímpico. É já já! No norte do estado, a terça-feira vai ser de instabilidade. Na serra, o dia começa com temperaturas baixas. Faz 10 graus em Caxias do Sul. No Planalto, tempo nublado. Em Passo Fundo, possibilidade de garoa durante todo o dia. As marcas atingem os 15 graus. No noroeste, o dia será parcialmente nublado. Sol com muitas nuvens e amanhecer frio em Cruz Alta. Mínima de 8 e máxima de 13 graus. Desde o último jogo oficial, em fevereiro de 2013, o Estádio Olímpico, em Porto Alegre, está em silêncio. Mas a história vivida pelo Grêmio naquele gramado segue ecoando na memória dos torcedores. O 2ª edição exibe, nesta semana, uma série de reportagens sobre o local que foi palco das grandes conquistas do Tricolor Gaúcho. Hoje, as memórias de alguns personagens desta história. Um estádio de futebol é como um tempo. Um espaço de fé, esperança, vibração. Mas também de frustrações e tristezas. No palco verde, os jogadores trajados de azul, preto e branco lutam para vencer os adversários. Nas arquibancadas, torcedores fazem do estádio a sua casa. Desde 1954, geração após geração, milhares lotaram o Olímpico com uma única certeza. Ajudarem os bravos a tornar o Grêmio Futebol Porto Alegrense o maior de todos. Por quê? Para o gremista, nada pode ser maior. Com as histórias dos que passam pelo seu campo e sua arquibancada um estádio de futebol tem vida própria. Pelo Olímpico, passaram grandes jogadores homens que fizeram a história do time, do clube e da torcida. Por aqui, também passaram dirigentes obstinados homens que se doaram pela grandeza do Grêmio. Mas o Grêmio trocou de endereço O Olímpico está fechado em silêncio. O lugar que durante 59 anos abrigou o rugido de milhares de torcedores e foi a referência para inúmeras gerações dentro e fora do campo agoniza à espera de um futuro em que nada restará das suas paredes. Mas, para sempre, lembrarão o seu passado. Como personagens importantes na trajetória do Grêmio lembram o Olímpico e sentem o fim de uma era que deixará saudades em toda a nação tricolor. O Grêmio se interessou e acabaram comprando a área onde foi o Olímpico. comprava aquela área e começaram a construí-la e quem foi o homem da época lá foi Saturnino Vazelotti. Eu acompanhava pelos jornais o crescimento do estádio Olímpico, do tijolo por tijolo. E esse loteamento que tem de casas lindas, casas de luxo que tem aqui, não tinha nada. Tinha, inclusive, um descampado para ser que tinha braguerizado e jogava para fazer as peladinhas de futebol. E eu tive a felicidade de jogar o primeiro jogo no estádio Olímpico contra o Nacional de Montevidéu, no qual nós tivemos, assim, um início brilhante, vencendo de 2 a 0, dois golos do Vitor. Um centroavante daqueles da época mesmo, que, no momento que a gente precisava, ele estava sempre ali à disposição. Amanhã, na segunda reportagem da série, os primeiros títulos e os primeiros jogos do Grêmio no estádio Olímpico. Não perca! E começar a praticar uma atividade física nem sempre é uma tarefa fácil. Uma pesquisa do Ministério do Esporte mostra que mais de 45% dos brasileiros são sedentários. É, no inverno, então, tudo fica mais difícil. A UPF TV, de passo fundo, saiu às ruas e nos mostra agora os benefícios de deixar a preguiça de lado, mesmo com frio. Há pelo menos 10 anos, a Ana Paula frequenta a academia. Ela faz quase todas as modalidades que o espaço oferece e, mesmo com o frio, se mantém determinada. Não reduz a quantidade de treino. A compensação disso é o bem-estar garantido. Não tenho dificuldade nenhuma em vir no inverno. Vim às 6h30 da manhã, fim de semana, feriado. Eu faço spinning, faço jump, faço crossfit, faço musculação, faço zumba, faço spinning. Meus exames nunca dão problema. Meu peso está sempre regular, pressão. Eu não tenho problema. Nenhum, quando vai fazer exames de peso, nada. Já o Pedro faz musculação e treinamento funcional para ter mais condicionamento físico e melhorar a saúde. Mas admite que a preguiça fala mais alto no inverno. Eu, na verdade, fico muito mais preguiçoso. Eu venho com frequência de três vezes por semana, né? Aí no inverno eu venho duas e meia, mas fazer o quê, né? No frio, eu não consigo vir. Uma realidade que já mudou muito. Essa academia tem 1.180 praticantes e 16 modalidades. Neste período, o movimento cai em média 15% nos primeiros frios. Hoje, as pessoas estão mais conscientes da importância da atividade física ao longo do ano. De fato, as pessoas se assustam até se adaptarem. Uma vez adaptadas, elas já têm a consciência da importância. Então, é uma realidade que já mudou bastante favoravelmente. Elas deixavam para procurar atividade física mais nas épocas próximas ao verão, né? Hoje já é uma realidade completamente diferente. Tem se mostrado que as pessoas têm agregado isso às suas vidas ao longo de todo o ano. A Tânia também acha que o frio não é desculpa para abandonar a prática de esportes. Eu sou assídua, vem dizer, na academia. Faz 18 anos que eu faço saúde que interessa, né? Então, vendo que deu resultado, procuro manter. O enfoque é a qualidade de vida. As pessoas, assim, o simples fato das pessoas acordarem melhor, levantarem de manhã mais dispostas, irem para os seus trabalhos de uma forma mais agradável, dormirem melhor, já está fazendo efeito à atividade física. Resumidamente falando, a gente procura direcionar as pessoas dentro do histórico individual de cada uma, primeiro naquelas atividades que elas têm maior facilidade de adaptação, né? E a partir daí a gente vai evoluindo com a evolução do próprio aluno, né? E nós encerramos com imagens do primeiro concerto realizado pelos estudantes do Conservatório Pablo Conlos, a Escola de Música da OSPA. A apresentação aconteceu no final de semana aqui em Porto Alegre. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite. Até amanhã. Uma boa noite. Uma boa noite.